O medo da gripe fez muita gente correr para os postos de saúde, logo no primeiro dia de campanha. Aí é um bem que faz a pessoa mesmo, não precisa ninguém se sente enrola, não é isso? E a gripe tem pegado o senhor? Não, 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 porque todos os anos eu estou me vacinando, né? Fica mais tranquilo. É, fica mais tranquilo. Além dos idosos, fazem parte do grupo prioritário crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Gestantes e mulheres até 45 dias depois do parto e trabalhadores da área de saúde, entre outros. Se você faz parte desse grupo e está doente, mesmo assim pode se vacinar. Só tem alguma restrição as pessoas que estão usando corticoide há mais de uma semana, pessoas que têm alguma doença de imunodeficiência, alguém que tenha doença oncológica e que tem que consultar o seu médico assistente para saber se pode tomar a vacina ou não. No Piauí foram distribuídas mais de 732 mil doses de vacina. Em Teresina, a campanha, que começaria só no dia 30, foi antecipada. São 100 postos de vacinação na capital. No hospital do bairro Primavera foram disponibilizadas duas salas de vacina. Durante a campanha, que tem duração de 30 dias, a vacinação nos hospitais municipais acontece das 7 da manhã às 6 da tarde, todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos. A distribuição gratuita da vacina visa evitar a proliferação do vírus H1N1. São 54 casos suspeitos em todo o estado. O exame é acolhido e enviado para o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, e estamos aguardando o resultado. A Secretaria Estadual de Saúde tem se empenhado no sentido de conseguir a liberação de algum desses exames que já foram enviados. Mesmo quem já se vacinou, precisa continuar com os cuidados, porque só estará imunizado 13 dias depois da dose. Em torno de 13 a 15 dias é que você, tomando a vacina hoje, estará protegido, quanto aos 3 vírus que contêm a vacina.